O algodão que Zemite Azevedo entrou para a história do Flamengo. Algodão foi o único jogador do basquete rubro-negro a conquistar os 10 títulos consecutivos. Dificilmente o gol será Jota Campeão. E eu tenho uma honra de viver. E não é querer enaltecer, né? Mas Jota Campeão é muita coisa. Um esporte qualquer. E eu, por sorte, fui o único que escolheu o gol de campeonato. Porque todo ano havia mil bons nomes. Era jogador que saiu e jogador que entrou. Então tem jogador que foi o tempo a campeão. Tem jogador que foi o tri campeão. Eu sou Jota campeão. E outros que vieram depois que conseguiu o gol de campeonato. Eu tenho até uma, uma tão interessante, que o Rossi Nodriga, o jogador Nodriga, o jogador do Flamengo, que nunca era uma boa equipe. E o Rossi, um bom jogador. Mas ele queria ser campeão. Enquanto a sua campeão, eu não vejo.